Salve, salve, rapaziada! Tamo junto pra mais um vídeo pra comentar essa vitória com V maiúsculo aí do Palmeiras no primeiro confronto das oitavas de final contra o Serro Portenho na Libertadores. Antes disso, assiste o vídeo até o fim, tem muita coisa legal pra gente falar. Eu raramente encho o saco de vocês com qualquer coisa, mas eu vou dar dois recados aqui que são muito legais e eu gostaria que vocês prestassem atenção. É bem rapidinho, tá? Primeiro, eu tava procurando um chapéuzinho desse há muito tempo e lá no Allianz, na rua, vende uns que são muito zoados. E eu encontrei esse na Shopee. E aí eu comprei, chegou hoje aqui em casa, R$29,00, mano. Ó, aqui o verde é a cor da América, verdão tricampeão da Libertadores emborrachado, bagulho da hora, tudo bem costurado, tecido bom, vem com tipo aquele mesmo desenho da tapetinho, tá ligado? Cara, R$29,00. E aí, quando eu abri a embalagem, o cara me mandou mais um de graça, mano. Ele escreveu aqui, ó, brinde. Desenhou um porquinho e escreveu aqui. Eu não conheço o cara, nunca falei com ele, não sei se ele acompanha o canal e reconheceu pelo nome. Juro que eu não sei. A gente não trocou a ideia. Mas por ele ter sido tão gentil de ter mandado um brinde e pelo trabalho dele ser tão bom, tô divulgando aqui de graça a loja dele na Shopee, tá? Cara, acredita em mim, não é publi. Eu não tô ganhando pra fazer isso. O cara que resolveu mandar um brinde. E, como eu falei, a gente nem conversou. Então, aqui, ó, na loja dele tem aqui alguma série de categorias aqui, óculos, boné, itens colecionáveis e tal. Cara, o boné é muito legal, se liga. É muito da hora esse boné, mano. Olha que legal, tem a versão branca também. R$34,00 o boné, cara. R$34,00. E esse chapéuzinho, R$29,00. Então, se você tá procurando também, entra lá na Shopee, loja... Vou voltar aqui, ó. Loja Canta e Vibra, beleza? Loja Canta e Vibra entregou rapidinho aqui pra mim. Show de bola, tá bom? E lembrando também aos senhores que segunda-feira, no dia 4, vai rolar o evento aí com o Deivinho lá no Allianz Parque, no restaurante Brasa. Então, o que que tá incluso nesse evento? O jantar, você não vai pagar nada pelo jantar. Você vai comer lá, porque já tá incluso no ingresso. Vai poder conhecer o Deverson, trocar uma ideia, tirar foto. Mesma coisa com o Fred aí, do Desimpedidos. E vai ter também uma série de jogadores do Palmeiras, além da TV Homem Verde. A gente vai estar presente lá também. Então, a gente troca uma ideia, caso você vá. Beleza? É o link aqui da descrição. Rapaziada, tem dois preços. Um é mais caro, te possibilita coisas mais legais. Outro, mais em conta, te possibilita menos coisas. Mas você tem acesso a tudo também no evento. E, cara, é pra quem quer conhecer os jogadores. É pra quem quer participar de algo diferente. E é aquela coisa, um jantar dentro do Allianz Parque. É, tá aí. É uma oportunidade pra quem realmente quer estar presente no evento desse, tá? Link aqui na descrição. Beleza? É, tô fazendo juízo de valor nem nada aqui. Porque tem uma galera que anda muito chata, viu, cara? Tem uma galera que só por Deus nesse canal, viu, mano? Juro pra vocês. Sou eternamente grato a cada um de vocês que assiste os vídeos. Mas tem uns caras que querem militar em cima das coisas que a gente faz. E, puta, tá me dando no saco. Mas vamos falar do jogo que é coisa boa. É, o Palmeiras entrou com a melhor escalação possível. Aí, né, o Scarpa retornando a... Na verdade, o Veiga retornando ao time. E o Palmeiras tendo aqueles três homens ali de frente. Que são os mais técnicos que a gente tem no elenco, né? O Scarpa, o Dudu e o Veiga. E aí, como é que fica quando eles estão em campo? O Scarpa prende um pouco mais pela esquerda. Mas isso não quer dizer que ele só atue por ali. Da mesma forma, o Veiga que cai mais pra direita pra encostar no Dudu. Isso também não significa que ele joga só por ali. Esses dois jogadores têm uma certa liberdade pra se movimentar. Mas, predominantemente, é o Scarpa encostado no Piqueires. E o Veiga encostado no Dudu. E o Marcos Rocha é sempre aquele cara que fica um pouco mais na contenção. E o Serro adotou uma estratégia mais defensiva pra esperar um pouco mais o Palmeiras. Pra tentar se resguardar lá na defesa. Porque não é um time tecnicamente tão bom. E vem também de um resultado adverso lá no Campeonato Paraguaio. Perdeu pro Olímpia, né? O título. Enfim. Então, o Serro entrou claramente com a ideia de esperar o Palmeiras. Mas o Palmeiras, no primeiro tempo, também esperou o Serro. Então, foi aquela luta de boxe entre os lutadores. Só se estudam. Raramente eles tentam atacar. Então, foi um jogo de muito estudo. Até um pouco chato. Porque nenhum dos dois avançava muito a sua marcação. Não subia linhas. O Palmeiras ficou ali num 4-4-2. Bem configurado. Esperando o Serro no seu campo de defesa. E os dois mal no ataque, né? Ninguém conseguindo criar nada de muito eficiente. Ninguém, na verdade, nem tentando criar nada de muito eficiente. O Serro ainda teve um pouquinho mais de iniciativa pelas pontas. Principalmente pela ponta direita. Ali quase saiu um gol, né? Um cruzamento pra dentro da área. O Camisa 2 apareceu e bateu. E o Rocha travou. Mas o problema do Palmeiras no primeiro tempo, eu acho que foi... Foi, na verdade, a postura, né? Eu acho que entrou, sim, com uma postura. De querer segurar um pouco mais. De querer esperar um pouco mais. E, de repente, aproveitar um espaço que o Serro poderia deixar. Mas não foi o que aconteceu. E quando o Palmeiras conseguia ter a bola, nossos volantes, principalmente. Eles dominavam a bola num deserto. Porque os atacantes estilingavam lá pra frente. E ficava um espaço. E o Palmeiras tentava forçar muitas bolas por ali. E bolas que, obviamente, não davam em nada, né? Então, se eu não me lembro, eu acho que não teve nenhum chute a gol do Palmeiras. Não teve nada, assim, de perigoso que a gente conseguiu fazer. O Serro foi ligeiramente superior. Mas também não dá pra dizer que jogou bem. Porque foi um primeiro tempo muito ruim. O Rony foi o cara que estava mais isolado possível, né? Então, ele praticamente não teve chance de fazer nada no primeiro tempo. Mas, ainda assim, ele lutou pra caramba no meio dos zagueiros. Voltou pra desarmar. Voltou pra buscar jogo. Mas não conseguiu fazer nada demais sozinho. Daí, no começo do segundo tempo, o Serro ainda teve uma oportunidade de abrir o placar. E acabou por aí. Depois, o Palmeiras foi fazendo o seu jogo. Foi conseguindo imprimir o seu ritmo pra cima do Serro. A gente teve duas... Nós tivemos, né? A gente teve... Nós tivemos aí duas jogadas de bola ensaiada. Uma em que o Gomes cabeceia por cima. Até reclama de pênalti. Mas não aconteceu. Não teve pênalti ali naquele lance. Uma outra jogada em que o Veiga finaliza bem também. Depois da jogada ensaiada. O goleiro rebate. O Danilo pega o rebote. Acho que nem foi um gol tão perdido assim. O Jean foi bem na recuperação da jogada. Conseguiu fazer a defesa. Mas o Palmeiras já começava naquele momento a levar a bola mais pra linha de fundo. A começar a empurrar o Serro mais pra trás do seu campo de defesa. Foi tomando a iniciativa do jogo. E começou a ser recompensado com jogadas perigosas. E aí, numa dessas jogadas de linha de fundo, o Scarpa faz um cruzamento perfeito. É a 11ª assistência do Scarpa. Dessas 11 assistências que ele teve na temporada. 10 foram pelo alto. E o Rony aparecendo no segundo pau ali. De peixinho. Como diz o tal José de Cuca. Legal ali. Pra fazer o seu 15º gol pela Libertadores. E aí, abrir os caminhos pro Palmeiras. O Palmeiras já vinha melhor. Mas depois do gol, cresceu. Começou a massacrar-lhe o Serro aí pra cima. E quase todas as jogadas terminavam numa finalização. Ou em algo que levava perigo aí. E com o Serro atordoado, o Palmeiras continua atacando até chegar no segundo gol. Que foi um belo gol coletivo. Mais uma bela bola do Scarpa. Achou um passe daqueles improváveis. Daqueles que a gente espera de um meia. O palmeirense, desde que o Valdívia saiu do Palmeiras. O palmeirense é refém de um camisa 10 capaz de dar esses passes que ninguém espera. E esse passe do Scarpa hoje foi um desses. Ele tava com a perna boa, até inclinado pra bater pro gol. E ele acha o Dudu no meio da defesa. Não tava impedido, apesar do bandeira cenar. E o Dudu resolve dar o gol pro Rony. O louco fez aí o seu 16º gol pela Libertadores. É o artilheiro isolado do Palmeiras agora. Deixou o Veiga pra trás. E mais. O Rony se igualou ao Zico e ao Pelé. Com 16 gols marcados na Libertadores. Bicho, é gol pra Dedéu e aquela coisa. Eu já critiquei muito o Rony. Eu já falei muito da questão técnica do Rony. Eu sei que muitos vão lembrar disso, inclusive. Porque o pessoal adora lembrar do que a gente fala de errado. Mas poucos vão lembrar. Quando eu defendi o Rony dizendo que ele tinha que jogar. Porque ele era, no fim das contas, o melhor atacante que a gente tinha à disposição. E é por conta de jogos como esse. Jogos difíceis. Jogos em que precisa de garra. Que precisa de um jogador que acredita na jogada até o fim. E o Rony é esse tipo de cara. Fez aí os dois gols. Uma pena que o Abel acabou tirando ele. Porque hoje eu tava sentindo que o Batata ia ficar careca. Não foi dessa vez ainda. Faltou um golzinho pro Rony. E percebendo ali o momento do Palmeiras até falando em substituições. O Abel sentiu já que o jogo tava a ganho. Sentiu os espaços que o Serro Portinho tava deixando. E resolveu até tirar principalmente Dudu, Scarpa e Veiga. Pra preservar pro próximo jogo. Que é uma parada dura contra o Atlético Paranaense dentro de casa. Dizem que o Atlético vai alinhar um time reserva. Eu não sei. Pode ser que sim. Mas a gente não sabe também qual time o Abel vai colocar dentro de campo. Então ele já tirou esses três. Colocou jogadores velozes aí. Até pra dar mais minutagem pros nossos garotos da base. Entrou o Verón. Entrou o Wesley. Entrou o Gabriel Menino. E aí o jogo já ganha. O Murilo colocou números finais aí. No escanteio. Aproveitou o rebote. Chutou. O goleiro defendeu. Voltou pra ele. Ele fez o gol. Se eu não me engano já é o sétimo gol do Murilo também. É uma baita contratação que vem jogando muita bola. Hoje foi titular ao lado do Gomes por merecimento. Eu acho que se o Luan voltar pra esse time. É porque um dos nossos zagueiros se machucou. Ou aconteceu alguma coisa. Porque o Luan vai precisar correr pra recuperar essa posição aí. O Murilo tá muito bem defensivamente. E fazendo muitos gols. Então é muito merecida essa titularidade do Murilo. E mais um gol marcado. Rapaziada. Acho que o Palmeiras encaminha muito bem a sua classificação. Só uma tragédia pra tirar a gente dessas quartas de final. Então a gente tá com o pezinho ali. Mas o palmeirense é sempre ressabiado. Não dá pra dizer que já passou. Mas o pezinho tá lá. O pezinho tá lá. E agora eu acho que também falando do nosso eventual próximo rival. Pode ser também. E acredito muito que venha um Atlético Mineiro. E tem tudo. Se as coisas correrem dentro da normalidade. Pra que Palmeiras e Atlético se enfrentem de novo pelas quartas de final da Libertadores. Quero saber sua opinião sobre o vídeo. Quero saber sua opinião sobre o jogo. Deixa aqui nos comentários. E não se esqueça de clicar ali no link pro evento do Daverson. Caso você tenha interesse. Beleza? Tamo junto. Um abraço. Valeu. E... E...